Música A palavra crochê vem do latim croque, quer dizer, gancho. A arte surgiu na China há mais de 1.500 anos, mas o crochê só começou a ser fortemente difundido em 1800, quando chegou à América do Sul e mais tarde ao Brasil. O crocheteiro Marcelo Nunes, figura conhecida por sua experiência e habilidade nas mãos, veio do sudeste do país para trazer a Novo Hamburgo os segredos dessa arte milenar. O crochê é uma tendência tão grande que cada vez mais gente busca se especializar nessa arte. E é isso que o Marcelo Nunes, lá de São Paulo, veio trazer para o Sul. Marcelo, o que é o crochê? Olha, hoje o crochê engloba várias coisas. Por exemplo, tem pessoas que têm o crochê como uma terapia, um crochê como um passatempo, um crochê como um meio de vida, que tem uma renda extra em casa. E um crochê porque ama também fazer crochê. Eu amo fazer crochê. Não consigo me ver sem fazer crochê. Todo dia lá estou com o meu crochê. E nós temos aí vários cursos, vários workshops que nós fazemos aí no Brasil todo. O tecido resultante do crochê tem dois aspectos totalmente distintos. Se for trabalhado com linhas e agulhas finas, o resultado é uma peça delicada, semelhante à renda, usada principalmente em detalhes. Mas se as linhas e agulhas forem grossas, o trabalho final vai ser espesso e firme. Ideal para tapetes, almofadas e roupas. O crochê é uma técnica milenar. Ele mudou muito, mudou bastante. Antigamente, anteriormente, o crochê era feito só como um crochê filé, que a gente chamava, que é um crochê mais baixinho, apenas com uma cor de barbante. Hoje, o crochê não. Hoje, você vê o crochê, até você olha uma peça assim, você fala, mas é crochê. Porque as técnicas mudaram muito. Hoje, tem crochê em alto relevo, o crochê com as flores que a gente aplica em tapetes, em caminhos de mesa, em joguinhos para cozinha. É uma infinidade que dá para você fazer hoje com o crochê. E hoje, o crochê também é uma tendência na moda, né? Entre os quais, o que você pode citar? Em bolsas, em blusas? Onde é que a gente encontra esse crochê, essa tendência na moda? É, o crochê está em tudo, né? Hoje, se a gente começar a prestar atenção mais, né? Nas peças, você vê que tem um detalhezinho de crochê em vários lugares, né? Como você disse na moda. Nós também temos o barbante, que ele é um barbante bem fininho, que nós usamos para fazer vestuário, né? É um barbante que ele tem uma espessura mais fina, que tem os grossos que são para fazer decoração, né? E o mais fino que a gente faz o vestuário. Mas está na blusa, na saia, nas almofadas, né? Tem também como fazer, o pessoal usa bastante pulseirinha, até luvinha de crochê também tem como fazer com esses barbantes um pouquinho mais fino. Mas o crochê está em tudo hoje, graças a Deus. E falando em roupas, as peças em crochê prometem ser as queridinhas da primavera feminina, por combinarem perfeitamente com o clima brasileiro. Cores abertas, tecidos leves e detalhes em flores são a tendência da estação. Quais são as dicas para quem quer se vestir com crochê que tu deixe? Olha, quem quiser se vestir com crochê, está no inverno, está no verão. No verão tem aí as sainhas, né? Que nós fazemos com os barbantes finos. Para o inverno também tem as saias longas, né? Que se usa bastante com bota, né? Que também pode ser feito com esse barbante fino. O crochê está em tudo hoje, na moda. Nessa época do ano, dá para apostar em blusas mais leves e coloridas. Saias também são uma boa opção para os dias mais quentes. Coletes e casaquinhos meia estação são peças coringas para a noite ou temperaturas mais baixas. Sabendo usar, o crochê se torna uma peça única e exclusiva, podendo acompanhar o guarda-roupa o ano todo. E o melhor de tudo, com estilo. Difícil mesmo é não se apaixonar. Difícil é não se apaixonar. O crochê é uma arte apaixonante. Dá para colocar o crochê em tanta coisa que fica até difícil escolher no que usar. Resta abusar da criatividade e aproveitar o que o crochê tem de melhor para oferecer. O Peça Única fica por aqui. Aproveite nossas dicas e até a próxima! E até a próxima! O Peça Única fica por aqui! O Peça Única fica por aqui! O Peça Única fica por aqui! O Peça Única fica por aqui!